Música Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era o homem Eu sou filho que segue no silêncio Somente o tempo vai te revelar que estou As cores mudam, as lutas crescem Quando se desnuda, quando se esquecem Aquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro Ali há outros estamos resistindo Entre mistérios e silêncio Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súbido ou se sou rei Somente eu tenho a voz do tempo saber Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai te revelar que estou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnuda, quando se desnuda Quando não se esquecem Aquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro Sem saber que aquele choro Ali há outros estamos resistindo Entre mistérios e silêncio Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súbido ou se sou rei Só fiz realmente a voz do tempo A cada lua, a cada sol Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Salve, irmão! Obrigado, irmão! Obrigado, irmão! Obrigado, irmão!